Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje neste vídeo estarei esclarecendo algumas dúvidas de algumas pessoas. Algumas pessoas me pediram se o abacaxizeiro ele produz uma única vez ou se ele produz várias vezes. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que gosta desse tipo de conteúdo, que se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like. Se possível, compartilhe esse vídeo. Então, gente, como vocês podem ver, esse pé de abacaxi aqui ele já produziu, ele já produziu há mais ou menos uns seis meses atrás. Ele produziu aqui, ó, eu colhi um abacaxi aqui há mais ou menos uns seis meses e ele emitiu esse broto lateral que cresceu e produziu novamente. Olha só, os abacaxizeiros, gente, eles produzem várias vezes. Eu vi vídeos, eu vi vários vídeos aqui no YouTube, pessoas dizendo que produz uma única vez e depois morre. Mas, na verdade, não é bem assim, não, gente. Eles produzem várias vezes. Esse daqui também, do mesmo jeito, ó, produziu e emitiu um broto, esse broto aqui, e produziu novamente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um que produziu agora, ó, produziu, tem mais ou menos, tem mais ou menos uns dois, um mês, mês e meio que nasceu esse abacaxi aqui, e ele já emitiu um broto lateral. Esse broto aqui, esse broto aqui, é, logo, logo, irá produzir outro abacaxi. Esses brotos aqui, gente, não produzem, não produzem, ó, esses brotos aqui são mudas. Esses daqui não produzem abacaxi. Os que produzem são esses que nascem no tronco da planta, desse jeito aqui, ó. Daqui uns tempos, quando eu fizer a colheta desse abacaxi aqui, é, provavelmente, uns quatro, cinco meses após a colheta, após eu fazer a colheta desse aqui, ele produzirá novamente nesse broto aqui, ó, com outro abacaxi. Esse daqui, pessoal, é abacaxi pérola, um dos melhores abacaxi que existe. Um outro exemplo aqui, gente, esse aqui é o ananás, ó, que é abacaxi que não tem espinhos na folha, que já produziu agora, há pouco tempo, e já emitiu um broto aqui, ó. Vocês podem ver, já tem um brotinho aqui, ó. Eles produzem, e em pouco tempo, emitem um broto, ou dois brotos, embaixo. Olha só, pessoal, que coisa linda esse abacaxi. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo, é, espero que eu tenha esclarecido, aí, as dúvidas de vocês, através desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.